Bem gente, nós estamos aqui no sítio do nosso amigo Expedito Gabriel. Falei também o Zé Roberto, lá do Mucambo, distrito do município de Guaraceaba do Norte. E nós estamos mostrando aqui a fartura desse sítio. Nós já almoçamos aqui hoje, comemos aquela galinhazinha, né? Né, Expedito. Cativeiro criado e tal. Cativeiro. É, criado no nosso cativeiro. O Zé Roberto está empolgado com os cocos ali, olha o tanto de coco que tem naquele pé de coco. O Zé Roberto está preocupado que ele quer arrumar dois cocos para levar. Eu quero ver se ele vai aguentar levar os cocos, não arrumar aí hoje. É, vamos ver se ele aguenta ali tirar aqui. Você tem quantos pés de coco aqui? Tem poucos ou muitos? Aproximadamente uns 20 pés, né? E todos eles são carregados assim? Todos eles. Mas você fornece coco para alguém, não? Aqui tem um rapaz que ele carrega. Quando ele está maduro, ele vai com ele para a feira aí, apura um dinheiro. Isso, um pé de coco desse aí. Olha o tanto de coco que tem aqui, mas é muito coco mesmo. Esse aí não está totalmente carregado não, mas tem muito coco, né? É um bocado. É, porque ele perdeu uma parte da carne, mas agora mesmo ele vai começar a vingar. Porque o Arapuá persegue muito no verão, né? Sim, e o Arapuá ele faz o que no coco? Ele consome. Ele chupa flor aí, um pouco emmoreço, consegue vingar todo, né? Ah, é? Até que a gente, às vezes, eu penso que vou estar vendendo, mas o coelho tem subvivência igual a gente, até dissimula, porque ele leva algumas, o meu sobra. Isso, aqui é outro pé de coco também, muito bonito também, gente. Pé de coco, deixa aí, agora é 50 centavos um pouco desse. 50 centavos um pouco desse, é? É, eu tiro meio cento e pouco, é 25 reais que fica na mão. E você produz manga também? É, a manga, propriamente a manga a gente faz na Arapuíta, porque quando dá demais, né? Tem saco muito grande. Por que mais? Ela fica muito barata, aí eu prefiro deixar para quem quiser levar de graça mesmo. Ali vai o Zé Roberto ali, fazendo uma andança no meio do sítio. O menino que está empolgado, né, Onete? É, ele está vestido, porque ele não é acostumado a andar dentro não. Aí tem aqui, você tem bananeira, dá muita banana também? Tem, aqui é assim, por etapa, né? Agora mesmo não está tendo muita, mas passou a safra agora, dois meses atrás, era muita banana. Teve muita banana. O pessoal aqui da Serra tem uma mania de produzir muito, Zé Roberto, é tomate, é produto de fruta e grangeiro, é cenoura, é chuchu, beterraba, essas coisas, é batata. Mas a gente não vê como o costume aqui na nossa região, que também é muito rico e o terreno é muito bom, a gente não vê como o costume as pessoas produzirem feijão, arroz, milho, né? O coco, por exemplo, aqui. É, Júnior, eu propriamente eu estou na iniciativa de adquirir aí uma ajuda aí dos meninos, dos meus meninos, se alguém quiser vir para cá, para a gente produzir milho e feijão, porque no verão, no verão se a gente plantar 10 mil covas de milho, a gente faz 30 mil espigas de milho, quer dizer, 30 mil espigas de milho, você vende a 20 centavos quanto dá, dá 3 mil reais, né? Dá para faturar um dinheiro bom, né? Dá 3 mil reais. E o feijão também fora de época? É, o feijão, por exemplo, eu não estou ainda, eu tenho até uma parte aí da minha irrigação, mas está para eu não completar, né? E o feijão é o seguinte, se existir a irrigação para a gente trabalhar com feijão no verão, é super melhor do que no inverno, porque você não perde um caroço. Todo feijão que vingar dá bom. E é um negócio que todo mundo quer comprar, todo mundo gosta de comer um feijãozinho. E aí é o seguinte, uma caixinha de feijão é 20 reais, né? É, é, é 20 reais, aí a gente dá para faturar. Aí veja você, aqui dentro do terreno, deixa aqui, só aqui na área de, na área moiada. Isso aqui no verão para mim, para mim viver aqui dentro, não fazia de eu esforçar demais, lá para o alto não, lá para o alto a gente planta só para mim. Tirei no inverno, né? Mas mesmo propriamente no verão, o lugar de eu trabalhar é aqui, porque aqui é moiado direto. Todo o terreno da repartição dessa localidade que é distrito do município de Curatá é assim, é fértil, dá tudo? É, Júnior. Todo esse terreno aqui dessa área? Realmente os terrenos aqui são todos iguais, mas se você procurar dentro do terreno dos meus vizinhos aí, não acho uma goiaba para passar em rua aí. Porque não planta? Porque não planta, não quer trabalhar, né? Tem que plantar, né? É, tem que plantar, aí tem que zelar e cuidar da formiga. Eu me levanto três horas da madrugada para procurar formigueiro que vem com 100 metros de distância, comendo as minhas coisas. Aí tem que ter um sacrifício. É, obrigado a ir botar a serra para ele lá para ele não rir mais comendo as minhas coisas. Quer dizer que eu já tenho feito isso de madrugada. O prejuízo de vocês mais é com a formiga, é? É, a formiga persegue muito e aí a gente tem que ter despesa, tem que comprar o alimento dela, né? E propriamente ninguém mata formiga, né? Formiga é um insetozinho que você não deve nem matar ela. Eu, por exemplo... Tem que afastar, né? É, eu pelo menos, eu lhe dizendo, você nem acredita. Eu tenho lugar de eu criar formiga, você acredita? Como é que é o lugar de criar formiga? Eu tenho uma área ali, eu tenho uma área ali na frente ali, que é no alto, uma subida de alto de barro remeio. Eu tenho a criação de formiga lá, tem mais ou menos uns 200 buracos de formiga. Formigueiro puro. É. Mas é só para lá que você monta. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou lhe falar, mas é verdade. Você acredita que quando chega a safra da tanajura, que é na primeira chuva, exatamente passou agora, né? É. Se você ver lá, rapaz, o pessoal fica assim de gente. E é bom comer tanajura, eu gosto de comer tanajura, passou a safra. Aí eu digo, moçada, eu vou botar veneno na formiga, vocês não pegam não, que é para não se envenenar. Aí você com esse local lá que cria especificamente formiga, evita que ela vem para cá? É, eu crio exatamente porque quando eu quero pegar formiga, eu quero botar um amigo para pegar, uma tanajura, que no meu caso é a tanajura que cria da formiga, né? Então, eu levo a pessoa lá, rapaz, você pode pegar aí o tanto que você quiser, se você aguentar, pode ir. Tem tanajura à vontade? Aí tem por causa de pegar. Qual é o período que dá, qual é? É a primeira chuva. Primeira chuva. Vamos dizer que seja no final de... Vamos dizer que seja no final de dezembro. O cara pega, por exemplo, um litro de formiga aí? Ah, pegamos litro de feira, eu fui lá agora, a minha mulher que ela gosta de comer uma tanajura, né? Poxa vida, se eu soubesse o período aqui. Eu fui lá em questão de dez minutos, eu peguei a base de uns dois litros e meio. É longe daqui, né? É testinho. Como é que está lá agora? Está cheio de formiga? Agora lá não, agora lá a gente chega lá, você não vê que tem formiga. Por baixo do chão está lotado. É porque ela voa a tanajura, aí ela vai e tapa o buraco, né? Isso. Aí você não vê formiga lá agora, está tudo bonitinho, que você chega lá e não tem uma formiga, mas só que quando for daqui... Bora andando aqui, Expedito. Quando for mais daqui a um mês e meio, ela começa a abrir o buracinho dela de novo, aí começa a trabalhar, né? Muito bem. Aí o pessoal diz assim para mim, né? Pai, tu gosta tanto de formiga assim? Eu disse, gosta, pai. Eu gosto de formiga porque ela é um bichinho pequeno, mas é experiente, tem muita inteligência. Então eu gosto dela, eu não gosto muito de matar formiga não, eu sou mais de matar serro para ela. Aqui. E o que você disse para os seus filhos lá do Rio de Janeiro, pessoal matar a saudade aqui do sítio? Rapaz, o que eu digo para o meu menino é que hoje eu estou aqui com os filhos, né? E graças a Deus, eu digo para os meus filhos, para os meus gêneros, né? Isso. Que hoje nós estamos aqui, graças a Deus, eu me sinto feliz, acredito que você também esteja, né? E aí, graças a Deus, eu quero que eles lá estejam tudo felizes como nós estamos aqui, que Deus abençoe meus filhos lá. E eu estou esperando eles aqui para um dia nós cultivar bem muito o chão aqui, fazer plantação de banana, de coqueiro, de mandioca, feijão, milho, né? Porque na mesa do rico, na mesa do pobre, é só o que você vê para se alimentar essas coisas, né? Produzido aqui na terra, né? É, produzido da terra, então eu não quero abandonar meu terreno, eu queria muito que meus filhos viessem para nós trabalharmos, meus filhos. Dá certo aqui hoje, né? É. Aqui tem um riacho aqui. Porque de tudo, Júnior, que você fizer aqui, você... Dá. De tudo que você plantar aqui, você coi. Verdade. Não tem uma plantação... São quantas braças de terra aqui, hein, isso é dito? Júnior, é 30 braças. 30 braças, né? Dá quantos quilômetros? Dá quantos quilômetros, 30 braças? 30 braças é na questão de 80 metros, por aí. 80 metros, né? E é um pé de manga bonito aqui, gente, nós vamos encerrando. A manga dele acabou agora. Mas dá muita manga boa. Dá muita manga. Pois é, gente, a gente encerra a matéria aqui, matando saudade diretamente da repartição. Depois nós vamos mostrar a casa, né? Repartição, visita ao distrito de repartição. Sítio do Expedito, Gabriel. É, exatamente. Aqui também, olha, tem aqui pra você coentro, tem cheiro verde, né, que fala também por aí. É, cheiro verde. Produzido aqui, viu, gente, ó. Cebolinha que nós plantamos aí. Cebolinha aqui, vocês estão vendo aí, tudo aqui, ó, produzido. E tudo é coisa da... Da terra, né? É de coco. Muita água. E vale a pena você vir pra cá. E aí uma lembrança para os filhos, genros. Lembrança pros meus filhos, lá pra uma deleição. Tá no Rio de Janeiro, né? Eles viram outro vídeo, né? Viro, viram. A água aí, pessoal. A água aqui, motor. Pois é, tá aqui o motorzinho coberto que eu boto no... Certo. Ainda ontem mesmo viram o vídeo lá? Viro. Ainda ontem mesmo a metade de gente tinha o vídeo. Hoje é o dia... Tanto se hoje a gente... Fazer outro. Fazer outro. Goiaba aqui no chão, ó. Hoje é o dia 12, né, senhor? É, hoje é 12, né? É, eu acho que é domingo. Domingo 12 de janeiro de 2... Aliás, de fevereiro. Fevereiro de 2012. Doze. Um abraço, gente. Aqui no nosso vídeo exclusivo da repartição. Vim almoçar. Já almocei, peguei uma galinhazinha caipira ali. E tô andando aqui no sítio com meu amigo expedito. Matando saudades. Com vocês, um grande abraço. Júnior Fimenez. É verdade, tem tudo aqui. Valeu, galera. Tô lá na rádio 105,3 de Ipú. De segunda a sexta-feira. De duas às quatro. E na rádio Cristal FM. Todo domingo de oito às onze. A Cristal FM é no Mucambo. Distrito de Guaraceaba do Norte. E pertence ao meu querido amigo vereador Gerardo Marques. Um abraço. Por aqui, né, Efe? Valeu, galera. Tchau, galera.